Oh, 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 passava o verão, água e pão dava o meu pinhão pro grande amor Mentira! Eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador Oh, 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 hoje eu tenho apenas uma pedra de um decreto Recife o decreto, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada, quando aparece uma flor E dorizada, grande amor, mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel, grande amor, mentira Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador Oh, 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 oh Fui rezar na Sé pra São José que eu levava a fé no grande amor Mentira! Fiz promessa até pro chumaré de subir a pé no Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito